Oi gente, começa agora mais um giro musical Oi gente, eu sou Samira Cabral e a partir de agora eu estarei aqui na TV Três Fronteiras toda semana com o programa Giro Musical, onde vamos mostrar clipes e músicas das paradas de sucesso com a interação de vocês no TikTok. Eu aguardo vocês! E vamos iniciar o nosso programa de hoje com o lançamento Roberto e seus teclados e Samira Cabral, santo da família Agora responde aí, quem é o santo da família? Toda família tem um santo O santo aqui de casa sou eu Esse papo que todo homem trai É mentira Toda família tem um santinho Eu sou o santo da família Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo da família é eu Fala aí, Samira Cabral Quem é o santo aqui de casa? Epa, epa A santa sou eu, hein Esse papo que toda mulher trai É mentira Toda família tem um santo Eu sou a santinha da família Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Eu nunca traí, não vou trair Pode tentar, que não vai conseguir Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo é santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo é santo da família é eu Todo mundo menos eu Todo mundo menos eu Toda família tem santo O santo é santo da família é eu Todo mundo menos eu, todo mundo menos eu Toda família tem santa, é santa da família, é eu Coisa boa! Gente, agora vamos de mais um lançamento Aplausos pra mim agora Minha música nova E eu espero que vocês gostem Uma palma pra você Aplausos pra mim agora Já que não me quis, agora chora Já que não me quis, agora chora Uma palma pra você Aplausos pra mim agora Já que não me quis, agora chora Já que não me quis, agora chora Samira Cabral Oi, eu sei que tá na minha porta agora Tá com semana que eu fui mandado embora Da sua vida, sei que tá dividido Tá indeciso, sem saída Você que apontou pra me esquecer Agora arrependido quer me ver Tá com saudades, pagou pra ver Você me humilhou Brincou com o meu amor Me jogou fora Sou saudade agora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Oi, eu sei que tá na minha porta agora Tá com semana que eu fui mandado embora Da sua vida, sei que tá dividido Tá indeciso, sem saída Você que apontou pra me esquecer Agora arrependido quer me ver Tá com saudades, pagou pra ver Você me humilhou Brincou com o meu amor Me jogou fora Me jogou fora Só saudade agora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Uma palma pra você Aplauso pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora Uma palma pra você Aplauso pra mim agora Já que não me quis agora chora Já que não me quis agora chora E coisa boa E agora no programa de hoje Estaremos homenageando ela A rainha da sofrência Mais conhecida como Marília Mendonça Goiana da cidade de Cristianópolis Desde a adolescência Marília mostrava seu talento para a música Em apresentações na igreja E festas de família Então vamos ouvir agora Estranho Música que conta com mais de 463 milhões De visualizações no YouTube Estranho Chora não gente Vamos ouvir mais uma Música cilmeira Que conta com mais de 434 milhões De visualizações no YouTube E o giro musical está de volta Vamos falar mais sobre Marília Mendonça Para quem não sabe Marília Mendonça É compositora das boas Antes de fazer sucesso como cantora, ela se destacava por suas composições cantadas nas vozes de grandes artistas Como João Neto e Frederico, Henrique e Juliano, Matheus e Cauã e muito mais Mas só em 2015 ela decidiu se aventurar como cantora E agora vamos dar aquela animada porque ela também faz música para dançar Música apaixonadinha, participação de Léo Santana que conta com mais de 313 milhões de visualizações no Youtube Música apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, ê música boa E a nossa Goiana de 26 anos teve o seu primeiro DVD lançado em 2016 Que teve várias músicas destaque, fazendo Marília Mendonça ganhar visibilidade nacional e vários prêmios Vamos ouvir mais uma? Música bem pior que eu Oi gente, eu sou Samira Cabral e a partir de agora eu estarei aqui na TV 3 Fronteiras Toda semana com o programa Giro Musical Onde vamos mostrar clipes e músicas das paradas de sucesso com a interação de vocês no TikTok Eu aguardo vocês! Música Em 2019 Marília lançou o projeto Todos os Cantos Onde ela fazia uma tour gravando músicas e clipes por todo o país E agora vamos ouvir Todo Mundo Vai Sofrer, música que foi gravada em Roraima Vamos ouvir mais uma? Música Supera que conta com mais de 374 milhões de visualizações E foi gravada na cidade de Manaus Música Supera que conta com mais de 374 milhões de visualizações Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ei coração apaixonado! Agora a gente vai para o nosso momento descontraído do programa Vamos ver os nossos TikToks E você que quer aparecer aqui no nosso programa pode me enviar o seu vídeo pelo meu Instagram Samira Cabral Música Música O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 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 E o giro musical vai ficando por aqui Obrigado pela sua companhia e até semana que vem Música Música